Eu quero que você ensina um banho pra atrair o amor, né? Todo mundo tem que ter um amor, né? Tem que ter amor, amor, amor. É amor romântico, não é ficante. É pra casal, né? Amor, não é amor. Amor, lá, lá. Não é curva de rio, não. É um amor, não é amor bandido, não. É amor real, amor bom. Dá pra fazer tranquilo. Então, vamos lá. Uma champanhe branca. Champanhe. Casca de uma maçã, mas a maçã tem que ser aquela vermelha com casca, raladinha, raladinha. Três cravinhos da Índia, aquele que a gente põe no bolo. Um pedacinho de canela em pau. Pétalas de uma rosa vermelha. Quinze gotas de alfazema. Aquele perfume que a gente, todo mundo conhece. Não vai pôr água, não. Vai pôr champanhe nesse. Você vai, bate no liquidificador. Bate, 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 bate. Vai coar minha filha, pescoço pra baixo. Pedindo pra mãe Vênus, pra Vênus, a deusa do amor. Deixa eu trazer um amor. É bárbaro esse banho. Pode ser feito, se quiser fazer amanhã, né? Que é dia primeiro. Ou toda sexta-feira, que é um banho da Vênus. Eu quero saber do banho da virada. A pessoa tem que tomar banho. Gente, daqui a pouco é meia-noite. Vamos preparar o banho aí. Como que faz o banho aí? Vai. Olha, o banho da virada. Vai anotando aí. Com coisas que a pessoa tem em casa, será? Vai anotar. Porque assim, eu tenho aqui um banho comprido. Vai separando aí. Pera aí, vai separando. O banho do ano novo, né? Porque se não der pra fazer hoje, faz amanhã. Tá, não é verdade? Tá valendo. É pra entrada, tá valendo. Pra entrada do ano. Então, assim, você vai pegar dois litros de água, sete raminhos de alecrim. Sabe o que é alecrim, né? São sete raminhos. Sete raminhos de arruda. Dez gotinhas de lavanda. Sete raminhos de manjericão. Três flores brancas. Eu prefiro rosa branca. É bem bom esse banho. Três pétalas de rosa branca. Uma colher de mel. Se você for do signo de touro, você não pode usar mel, que é ruim pra você. Ou uma colher de açúcar, se você for, como eu, do signo de touro. Cascas de alho. Sabe aquela casquinha primeira do alho, aquela que sai na mão? Coloca. Você vai bater... Liquidificador é a melhor coisa. Bate tudo no liquidificador. Ô, Márcia, você não fica com mau cheiro, né? Esse trem, alho, não sei o quê. É a casquinha, aquela de fora. Ué, mas é bom. É pra você ter dinheiro, poder e saúde. Pode cheirar o alho o ano todo, ué. Eu posso ser um alho. Não, aí a pessoa não chega perto. Ele vai ter mau olhado mesmo. Agora que a pandemia não pode chegar mesmo. É aquela casquinha, sabe? Sim, sim. Que não cheira e nem fede. Aí você vai batendo liquidificador, coar e vai se banhar. Eu acho que pode ser amanhã, no dia 1º. Eu acho bárbaro. Não deu no dia 1º, faz daqui uma semana, mas não tem importância. Temos que entrar janeiro com este banho energético. Ô, Márcia, e as partes índia pra cair nesse alho, essa coisa toda? Nossa, aí fica aí, né? Vou te contar, você, hein? Pendura o alho e tudo. Imaginou? Mas aí vai fazer o marido e a mulher. Os dois ficam fedendo mesmo, né? E aí Eu acho que o marido e a mulher é o marido e a mulher é o marido.